Obrigado, Duca! Valeu, cara! Davi, um pouquinho do retorno do teclado aqui do Jonatas. Um pouquinho mais, um pouquinho do teclado dele pra mim. Um pouquinho mesmo. Vou fazer agora uma música do grande Jacob do Bandeirinho. Eu via também muito quando era garoto. A gente preparou aqui uma leitura bacana. Espero que vocês fiquem. Açanhado! Açãado! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal